Alôzão para você aí que curte nossos vídeos aí, hoje eu estou aqui muito feliz, aqui para o Tripa Seca, vamos mandar um alô aí para o Edno aí lá no bairro do Cruzeiro que assiste nossos vídeos aí, toda a galera aí de carnaval, até a dona Antônia Braga que curte nossos vídeos, pois sabia que a Tripa Seca? Pois é, a galera lá no Rio de Janeiro também, em Fortaleza, aí no Tocantins, em Brasília, em São Paulo, em toda a região aí do Brasil que curte nossos vídeos, hoje vocês não sabem o que a gente vai apresentar aqui, Tripa Seca aqui é um gênio, pois Tripa Seca pensava até procurar água no subsolo, qualquer dia a gente vai fazer um poço ali, ele vai procurar água, hoje ele vai inventar um bebedouro aqui, é dois tipos de bebedouro que ele vai fazer aqui para as galinhas, Tripa Seca que vai apresentar, primeiro bebedouro que faz com esse baldezinho aqui de três litros e meio né, Tripa Seca que vai começar a apresentar aqui o trabalho dele, nós aqui usa aqui para as galinhas aqui da minha mãe, e esse bebedouro grande aí né, apresenta aí Tripa Seca, como é que vai, vou chegar o celular mais perto aqui para ele ver. aí Tripa Seca, e aí como é que tu vai fazer? olha que é o seguinte aqui, vou furar um buraco bem por aqui assim, aonde é o buraco? vamos poder saber, o pessoal tem que ver direito aonde é, quase na boca do balde né, o balde vai ficar, e aí como é que o balde vai ficar assim, embarcado nessa tampa né, calma aí, calma aí chega aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, calma aí, o galo está brigando com o outro, Tripa Seca vai furar um buraquinho aqui na, quase na boca do balde, mas não é bem na boca não né, Tripa Seca, é mais ou menos aqui, furozinho aí, não pode passar para a tampa não, embaixo né, Tripa Seca, aqui é onde a água vai sair, saindo esse furinho aí, Tripa Seca, é, no caso se ficar muito rasa a água, é subir mais para cima um pouco, subir mais para cima um pouco o furo, agora pronto, vamos mostrar aí para você, aqui já está feito o buraco, olha aí onde é que é feito o buraco, olha, aqui o balde aqui ó, feito na boca do balde aqui embaixo, não dá nem um centímetro de altura não, é baixinho né, agora no caso se a água aqui tiver, se tiver raso lá, a gente sobe mais um pouquinho, agora explica como é que o balde vai ficar, Tripa Seca, o balde, o balde vai ficar assim, ele vai, ele vai ser enchido d'água, está filmando direito aí, tá, ele vai ser enchido d'água, vai encher de água primeiro e depois, encher todo d'água, e depois, quando ele estiver cheio, você coloca essa tampa aqui ó, é bom Tripa Seca, vai processar aí, para a gente ver como é que é, enche o bicho de água aí, é para ir, e é ligeiro assim que faz esse bebedor de água, é ligeiro, é ligeiro né, tem aqui um balde d'água aqui, Tripa Seca vai testar, está aqui, vamos ver se, espera aí, para você botar mais água aí, botar aí, pode encher, está aí, o Tripa Seca encheu o balde de água, agora vai fazer o teste, aqui é o seguinte ó, bota uma pedrinha assim debaixo, para você que está com um tijolozinho ali embaixo, aí dobrou a tampa em cima do balde, e agora vai virar, aqui vira assim ó, olha aí, sai a invenção do Tripa Seca, aí bota ele lá emborcado aí, aqui é a água, então é o seguinte, o bicho vai bebendo água aqui, e vai descendo, vai descendo aqui de acordo com o bicho que for bebendo aqui, a galinha vai bebendo a água aí, a água vai descendo, Tripa Seca vai descendo daqui, olha para o furinho aqui, onde é que está o furinho, Tripa Seca, o furinho está, espera aí, está aqui, está aqui do lado, o furinho, furinho está aí, de acordo com o bicho que vai bebendo, a água vai descendo, o furo está bem aí né, Tripa Seca, dá para ir, esse aqui ficou bom, esse aqui ficou bom aqui, ficou legal ó, mas ficou bom, tem água na lateral aí, Tripa Seca, para a galinha beber né, bota aqui já, a galinha quiser beber, já dá de beber já, vou deixar aí, agora Tripa Seca tem o outro né, que vai fazer né, ficou bom demais viu, ficou, vamos fazer o outro Tripa Seca, vamos fazer o outro né, bom, agora Tripa Seca vai fazer outro, outro tipo de bebedouro, que é, esse aqui é simples, esse aqui você vai furar um buraco, é simples, parece que é do mesmo jeito Tripa Seca, é a mesma coisa, mas isso aqui é mais pequeno né, é um bebedouro pequeno, só da garrafa de 900 ml, é para pintinho pequeno, é para pintinho pequeno, isso aqui você fura um buraco bem aqui assim ó, aqui, fura um buraquinho aí na garrafa, dá uma drobinha assim ó, olha rapaz, mostra aqui direitinho aqui ó, furou um buraquinho aqui, quanto que eu não estou vendo, é porque a bicha aqui é transparente, tá aí o furo aí na garrafa ó, furozinho no pé da garrafa embaixo né, a galinha já está bebendo ó, a galinha já está bebendo ó, a galinha já chegou para beber ó, rapaz tem que ter um bebedouro por aqui ó, e bebê também quer ver? olha aí ó, olha ó, olha ó, olha olha ó, ela está se arrumando né, olha está achando a tampa vermelha, ela está bebendo a tampa branca, vai inaugurar aí o bebedouro, vamos pro outro bebedouro, aqui é a mesma coisa ó, já está feito já está feito mas foi ligeiro demais então aqui é pois é já fez esse daí vai ficar alto demais vai não, vai ficar baixo do jeito que o furo aqui vamos testar esse daí bom, esse aqui é mais ou menos assim enche a garrafa para encher a garrafa aqui você pode encher pode encher em uma torneira enche por um buraquinho mesmo enche por um buraco por um buraco mesmo então aqui é encher vai botar água pelo buraco pode botar mesmo buraco que ele fez no buraco aqui é porque a gente está fazendo o teste aqui a torneira aqui está meio longe mas a gente bota no caneco aqui tem para ser que está enchendo lá o dá tudo certo aqui tem para ser que está sendo um gênio nesse bebedouro ele fez dois bebedouro e deixou sair para mim desse pequenininho que eu estou botando lá para os pintos beber aí você coloca um pouquinho da água assim na vazia para é assim bota se quiser se não quiser não bota e aí na hora que vira a água desce bota aí então bota mesmo assim é pode estar sem nada mesmo só virou dentro uma manteiga de 250 ml aqui a água desce pronto aqui parou parou esse nível da água aqui já fica aqui quando os bichos pinto vai bebendo e a água vai descendo vai descendo o bom aqui é que o pinto não bota os pés dentro aqui já está explicando aqui né aqui tem só essa partezinha aqui para pinto pequeno é bom pinto vai bebendo e ele não pisa dentro nem nada não pisa dentro nem nada aqui está na manteiga de 250 gramas coisa simples viu é simples de marra e bom lá em casa tem dois lá a gente tem para ser que está sendo bom demais aí aqui o pinto não bota o pé dentro bota só o bico para beber bota no chão aí tipo exemplo para nós vermos como é que fica aí aí olha aí viu aí o pinto chega aqui pronto é só parar para beber bebe aí e esse aqui ficou show de bola olha aí esse aqui ficou bom viu o pinto chega aí é só meter o bico aí e bebeu bebeu aí e o outro ali é aquele que ficou bom esse aqui ficou bom aí é um balde de três litros e meio aí o pinto chega aqui ó agora bebe água aí à vontade agora sabe por que a água sustenta aqui hum porque não tem nenhum buraco aqui no caso ah triposeca se eu furar isso aqui com uma faca com qualquer coisa água de ser todinha triposeca por isso que eu tenho bebedor lá em casa que não presta mais eu boto água e o bicho somo todinha ele vaza embaixo é porque tem um furo nele né tem um furo nele então aqui o que segura isso aqui é está vedado né está vedado aqui aí é a mesma coisa da garrafa aí a garrafa eu acho que em uma mantegueira maior em uma vasilha maior dá para botar uma garrafa maior de dois litros não dá dá dependendo tem o que você quiser mas tipo eu vou mas essa garrafinha aqui é é pronta para essa bichinha aqui a mantegueira assim pequena já dá certinho já fica em pé pois é vou ver se a mantegueira de 500 gramas acaba uma garrafa maior para fazer lá isso aí dá para fazer uma maior ó foi bem galera agora aqui já estamos terminando aí o vídeo ó tipo eu sei que aí já fez dois desses prêmios eu vou levar mais esse aqui que lá em cá eu tenho bastante pinto lá para beber água né eu tenho que dividir é um ali outro ali outro ali dividir o bebedouro né tipo eu sei que tem mais essa invenção aqui esse bebedouro aquele outro ali que nós já mostramos do balde ali e assim finalizamos o vídeo aqui né e até o próximo vídeo se Deus quiser é um abraço a toda a galera que os nossos vídeos aí vão curtindo vão se inscrevendo no canal e logo mais vai ter vídeo aí com Zé Nunes de novo aí valeu